Estamos ao vivo Comentem aqui no chat Se estamos ao vivo A gente está fazendo via StreamYard Hoje eu estou com o meu amigo, convidado Kleber Borges Fala Kleber, dá aí um salve para a galera Boa noite, beleza Vamos esperar essa live propagar no YouTube Já tem 16 pessoas, legal Show de bola Galera, compartilhem essa live Faz tempo que eu não faço live aqui no canal A gente batia 100 pessoas Já chegamos até em 200 pessoas Só que para o YouTube fazer A gente tem que estar fazendo essas lives constantemente Então ajudem Compartilhando a live de hoje para a gente trazer mais pessoas A gente vai falar sobre tecnologia O foco vai ser Arduino E se você não sabe que é Arduino, não tem problema Porque o Kleber, que é especialista e instrutor da Dan Que ele vai explicar Mas a gente vai estar tirando dúvida também de lógica e de programação Eu vou explorar outras tecnologias Boa noite, Sérgio Boa noite, Amarildo Beleza Boa noite, Maurinho Benevites Compartilhem a live, gente Joguem nos grupos Chamei o pai, chamei a mãe Chamei todo mundo para participar Boa noite E aí, gente Tudo certo? Muito legal Juliana, nossa moderadora Ô, Kleber A Juliana trabalha É a nossa moderadora Ela que falou contigo, né Eu acho Sim, sim Ela entrou comigo A Ju é casca grossa Hoje ela é moderadora Tudo bom, a gente Boa demais Boa noite, Fábio Marcelo Legal, galera Legal Então, qual que é o plano hoje da live? Assim, eu não tenho um script aqui Mas eu sei mais ou menos como é Como é que eu vou fazer a condução do jeito que vocês gostam Eu vou entrevistar o Kleber Porque o Kleber, ele vai falar sobre Arduino Eu vou depois mostrar o meu kit aqui Que eu até já separei O Kleber Enfim, ele vai contar um pouco da história dele E aí depois a gente vai abrir sessão de dúvidas E as dúvidas dessa live de hoje Eu vou deixar aberta a geralzona, tá Caso seja de Arduino Eu vou passar para o Kleber responder Mas se for, por exemplo, games Enfim, web, app Que é a minha área Eu vou responder também Então, boa noite Vai ter desconto do Vitalista para o Dia dos Pais? Não A gente não vai fazer nenhuma promoção para o Dia dos Pais Sinto muito Porque a gente já fez tantas promoções durante o ano Não vai ter promoção de Dia dos Pais Então, sinto muito, tá, galera? Mas o preço mesmo assim De todos os cursos da Dunk Code São muito acessíveis Desde os cursos individuais Pacotes O plano do Vitalista nem se fala Assim, não tem como falar É só entrar na página e ver ali os benefícios Mas não, não vai ter desconto Já está muito barato Vamos dar sequência aqui na live Começar sem perder tempo Kleber, eu quero que você se apresente Fale de você Fale porque você gosta de Arduino Explica para o pessoal o que é Arduino Vai lá, Kleber A palavra está contigo Beleza, valeu Gui, muito obrigado pelo convite Cara, show de bola Estar aqui junto com você na Dunk Code Fazer parte desse time Show de bola Que é a Dunk Code Um monte de instrutor Um monte de instrutor muito bom E fico realmente orgulhoso De fazer parte desse time E eu fico muito feliz Que está com a gente também, cara Legal, cara Então, eu Eu gosto de Arduino Já tem, sei lá Uns quase O Arduino começou em 2008 Eu comecei a gostar dele Em torno de 2011, 2012 Caramba, já mexe há tempo? Eu nem sabia que tinha tanto tempo O Arduino assim Sim, sim Faz tempo Faz tempo mesmo Por conta de um colega do trabalho Que me apresentou Na época eu gostava só de eletrônica Digamos assim, mais raiz Que é onde você realmente fazia tudo No microcontrolador Fazia Você programava em assembly, né? Então, não sei se você já teve a experiência de assembly Assembly é tipo C Não é mais difícil Porque assim, hoje a linguagem de programação do Arduino Eu consegui pegar fácil Assim, é tipo C, não é? É C, não é? Sim, é C É basicamente C, C++ E o assembly que tu tava falando Até, desculpa te interromper Só por curiosidade Ele é bem mais assim É tipo 0 e 1? É da época do Arduino? Quase isso Exatamente É quase isso Você vai trabalhando com a linguagem máquina Que costuma falar, né? Caramba E aí você No PIC, né? Que era o Digamos assim O vô do Arduino Do Zatmel Que é o microcontrolador Que vai dentro do Arduino Eu programava E eu só gostava dele, né? Daí eu tenho um colega Que falou Ah, tem essa plaquinha aqui Daí eu falei Ah, isso é coisa de criança, né? O Arduino, no caso É, na época ele falou Mostrou pra mim O Arduino Ah, isso é coisa de criança Não precisa, não Aí depois um dia Fui olhando Cara, mas isso é muito bom Isso Bom demais É uma facilidade enorme Meu Deus Então tudo aquilo Que você tinha que programar Com linguagem máquina Facilitou Fazendo a linguagem C E ainda mais facilitou Porque o Arduino Ele tem uma linguagem Digamos assim Ainda mais facilitada Do que o C Então você consegue Construir coisas Realmente muito boas Bom, falando sobre mim Um pouco Eu sou técnico Em eletrônica E engenheiro eletrônico Eu sou técnico Desde 2000 E... 2000 Me formei em 2000 E depois me fiz engenharia Enquanto trabalhava Como técnico eletrônico E depois Meu cargo Passou pra ser engenheiro Então eu sou engenheiro Desde 2007 Então trabalhei Toda a minha experiência Sempre foi voltada Pra eletrônica E códigos embarcados Sim Enquanto eu trabalhava Como engenheiro eletrônico Eu fiz uma segunda faculdade De sistemas de informação EAD Pela UFSCar Então bastante experiência Tanto com a parte eletrônica Como a parte de código E software embarcado E comecei também A usar um pouco de Arduino No meu trabalho Como assim Arduino No tipo de criar um robô Pra ti Alguma coisa assim Não, não Infelizmente não Eu fiz um robôzinho Com o Arduino Tem até no destaque As minhas histórias Depois eu mostro aí Mas como assim Como assim Comecei a usar o trabalho No meu trabalho Eu trabalho com sistemas aeronáuticos Então eu tenho alguns trabalhos Que eu tenho que desenvolver Em laboratório Testar sistemas Caramba, que irado Eu acho isso muito irado, cara É muito massa Eu amo o que eu faço, cara Eu sou realmente muito, muito feliz Tem que amar, né, cara Tem que amar O cara quando trabalha com isso E aí os testes dos sistemas Em laboratório A gente às vezes Precisava simplificar Obviamente tem uma carga De responsabilidade De certificação Qualificação Muito pesada Na parte aeronáutica Mas quando você está desenvolvendo Fazendo testes simples O Arduino conseguiu Ajudar a gente lá, entendeu? Porque você fazia algo rápido Uma prototipagem rápida Fazia aquisição de sinais E gravava dentro do computador E aí você já jogava dentro do Excel Já consegue fazer toda a aquisição De vários tipos de dados Temperatura, tensão, corrente Um monte de coisa É tipo, assim Me corrija se eu estiver errado Mas o Arduino Ele meio que possibilitou Que criasse um mínimo produto viável Não é assim De um... Basicamente é isso Basicamente é isso Antes era difícil de ser feito Com o Arduino Possibilitou que fizesse esses testes E visse o negócio acontecendo mais rápido Isso É mais ou menos isso? Isso É mais ou menos Porque, por exemplo Para eu fazer uma aquisição de dados Em laboratório Eu precisava comprar um sistema complexo Então que custa milhares de dólares E tem que ter um monte de periférico E aí como o Arduino é muito mais barato E muito mais fácil de montar Eu usei o Arduino Para fazer aquele mesmo trabalho Entendeu? Então não é exatamente um MVP Porque o MVP é o que você realmente está construindo No meu caso A minha empresa Ela constrói avião Então A gente não estava fazendo um avião com Arduino Entendeu? A gente estava testando parte deles com Arduino Entendi Então agora Eu queria Eu tenho algumas perguntas Para te fazer De que é curiosidade minha Inclusive do pessoal também Mas vamos começar Explicando Em poucas palavras Para quem é leigo O que é o Arduino E galera Para quem quer aprender Arduino do zero O link do curso do Kleber está na descrição Só para deixar avisado Que o link está na descrição Mas Kleber Dá uma explicada para a galera Assim Para quem é leigo O que é Arduino? O que o Arduino faz? Como é que é? Cara Arduino é uma plataforma de prototipagem rápida Basicamente é essa frase Então se você quer construir um produto eletrônico Fácil Rápido Você utiliza o Arduino Então por exemplo Eu quero construir Por exemplo Um sensor de temperatura com um display Eu fiz isso Foi um dos meus primeiros Eu comprei o kitzinho Já vou mostrar Já vou mostrar Estou com ele preparado Então Antigamente você precisaria Comprar todo o acondicionamento de sinal Comprar o sensor Fazer a aquisição para digital Fazer toda a transformada Transformar aqueles sinais digitais Em informação no display Era um baita trabalho Um baita trabalho O Arduino Já tem um monte de biblioteca pronta Porque ele é colaborativo É tudo open source Por isso que existem Um monte de plaquinha chinesa de Arduino Porque é tudo open source E aí o Arduino te facilita Porque ele tem as bibliotecas prontas Que conversam com o display Tem as bibliotecas que te conversam com o sensor Então com poucas linhas de código Você tem um sensor Daquele jeito que você queria Eu fiquei muito de cara E agora eu acho que eu já posso pegar o meu kit Para mostrar para vocês Eu comecei a trabalhar com o Arduino De curiosidade Há mais ou menos dois meses atrás Eu peguei uma semana para aprender E nessa semana eu criei vários projetos Eu comprei um kitzinho de Arduino Mas só para deixar claro, pessoal Dá para aprender Arduino mesmo sem ter o kit Né, Kleber? É importante deixar isso Não precisa comprar o kit Pode comprar o kit quando quiser Mas vai aprendendo Arduino até lá Que tem vários sites aí Exatamente Que estimulam Isso é muito importante deixar claro E aí foi O que eu fiz, Kleber? Quando eu recebi o meu kit de Arduino Cara, eu já fiquei muito pilhado E eu meio que já tinha uma listinha De projetos que eu ia fazer, né? Porque eu vou pegar o kit aqui Pera aí, gente Pera aí, Pera aí Kleber, vai interagindo aí com a galera Dá um minuto Pega aí Porque enquanto isso eu mostro o meu robô aqui Que a gente vai construir aqui na Dunkey Code Deixa eu pegar o meu robô que eu criei também Pera aí Agora é outro nível Pera aí Vamos ver se ele tem outro robô assim também Que constrói e anda Com vários servos Esse daqui tem até o processo Eu fazendo no meu Instagram Mas é Isso daqui é porque eu não sou bom no negócio E aí Era para ter usado Deixa eu pegar o fone, cara Mas eu sou obrigado a mostrar isso Galera Para quem me seguiu no Instagram Eu compartilhei todo o processo Isso daqui é meio que Veio todas as festas prontas Só que assim Eu sou programador Eu sou pé Até meu Meu pai chegou perto e falou Gui, tu não tem jeito para isso Porque ele mexe com o aeromodelo e tal Ele tem o jeito, tá ligado? Muito legal Muito legal Aí ele falou Tu não tem jeito para isso Tu é programador mesmo E é verdade Eu sou programador Mas eu falei Eu vou me desafiar a fazer esse negócio até o final Claro E aí eu comecei Aí eu O prego Eu montei errado o negócio Aí eu comecei a colocar super bonder Ao invés de onde era para colocar prego Mas no final funcionou Tem até no destaque dos meus stories Depois para quem quiser ir ver Só puxar lá que vai achar É tipo Tem sensor, né? Para se vai coletar com a parede É, ele dizia de obstáculo É, mais ou menos isso Esse daqui foi um dos que eu fiz E esse kit aqui que eu comprei Ele daí, Kleber Possibilitou criar todos aqueles projetinhos O que eu fiz nesses projetinhos? O primeiro que eu fiz foi É um Olá Mundo Olá Mundo no Arduino Que foi um Usando a lâmpadazinha Ah, o meu O LED Que é o principal Não está aqui É o LED, né? Que é tipo Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Enfim É a luzinha, né? Sim, é a luzinha E é teoricamente o Olá Mundo do Arduino É o primeiro projeto Fazer ele piscar É esse Aí depois eu dei um passo a mais E aí eu fiz o quê? Sensor de presença Só que esse sensor de presença que eu fiz Ele só dava um print Print na tela, né? Dizendo você chegou perto Você chegou perto Aí eu falei Eu vou usar o meu conhecimento Que eu fiz do outro Que era para acender a luz E vou fazer a luz acender Quando eu chegar perto E aí eu li os conhecimentos Aí depois Aí eu comecei a explorar Esse meu kit ao máximo Porque ele veio um monte de coisa, né? Inclusive eu poderia mandar o link Para vocês Mas não foi caro Foi tipo Acho que 200 reais E é 200 reais Que você vai ter para a sua vida toda Kleber, inclusive Se tu tiver algum kit Para indicar para a galera Eu simplesmente fui no site da Amazon E joguei kit Arduino completo E peguei Se tu tiver algum aí Para recomendar para a galera Pode até mandar teu link De afiliado Se tu tiver Não tem problema Infelizmente eu não tenho, cara Eu não tinha pensado nisso Exato, exato Pois é É o que eu costumo comprar Como eu vou comprando Montando projetinho A parte Eu vou comprando separado Eu tenho uma gaveta lotada de coisa Um monte de Arduino aqui Nossa, deve ser muito massa Eu tenho muita coisa mesmo Tá, e agora Assim Eu te contei dos projetos Que eu já fiz Que foram tipo básicos Mas assim Deu para eu brincar com o Arduino E entender, né? Inclusive Enfim Ah, e de presente Dia das Mães Eu fiz um negócio Que eu vi num canal Esqueci o nome agora Mas que eu Eu tive a ideia Que eu peguei uma foto E isso que é muito legal Porque dá para criar coisa básica Até coisa avançada Eu tinha o meu conhecimento De acender a luzinha Aí eu falei Agora eu quero Aí eu peguei uma foto Minha e da minha mãe É... Porque no canal Ele fez tudo bem feito A parada Montou um quadrinho E tal Não, eu peguei a foto E fui furando com os LEDs Né? Com as luzinhas E aí eu programei Para ficar acendendo Uma de cada vez Aí ficou tipo azul, verde, vermelho Acendendo Eu falei Você tinha que ter o presente Mas enfim É porque dá para fazer tanta coisa Tanta coisa mesmo Dá E agora a pergunta Qual é o limite do Arduino? O que é o máximo Assim que dá para fazer? Velho O limite é a imaginação Eu diria O limite do Arduino Vai ser Obviamente O hardware dele Porque programação Ele tem bastante memória Para fazer muita coisa E ainda assim Você tem placas Que vão evoluindo Então tem deles Do Arduino mais simples Que é o Arduino Uno Aí vai evoluindo O Arduino Mega Daí depois já lançaram O Arduino Portanto Essa que é a minha pergunta Essa que é a minha pergunta Porque eu tenho aquela Pô, o principal eu não trouxe Que é a plaquinha do Arduino Mas enfim É o Uno que chama Deve ter aí, né? Eu tenho aqui Esse aqui é o Arduino Mega No meu caso é pretão Por exemplo Então tem várias categorias Dessa placa No caso Que daí elas conseguem Fazer mais coisa Era essa a pergunta Que eu queria chegar Exatamente Exatamente O Arduino Mega Pode reparar Aqui ele tem muito mais pinos Basicamente toda essa lateral aqui De pinos a mais Que o Arduino Uno O Arduino Uno Termina aqui mais ou menos, né? Então você tem muito mais Input, Output Outros Arduinos O Arduino Doe O Arduino Portanto Que é um bem novo, né? E outros Arduinos Que tem lançado Tem velocidades maiores Mais memória Mais conectividade Já vem com Bluetooth Wi-Fi Existe placa gigantona De Arduino? Não conheço, cara A pergunta que eu quero chegar E tu pode rir da minha cara Mas eu sou obrigado A perguntar Dá pra criar um elevador Com o Arduino? Eu sempre fiquei com essa dúvida Como assim? Criar um elevador? Um elevador Pensa num elevador Tipo, um elevador de prédio Você quer fazer o controle De um elevador? É, não Tranquilamente, Gui Tranquilo, cara Cara, é porque Até agora Apesar de eu saber Arduino, né? Saber o básico Eu não sei o limite dele E aí eu tô aproveitando Essa lágrima Pra eu tirar minhas dúvidas Mas que a galera também Com certeza tem essa dúvida Qual que é o limite? E como é que funciona isso Pra tu saber o que Que tu tem que usar? Qual placa tu tem que usar? Entendi Assim, em termos de limite Minha opinião Se você precisa de uma aplicação Que rode muito rápido Aí você vai precisar De um Arduino Que tenha mais velocidade Do Arduino Mega pra cima Mas na minha opinião É muito raro Você ter algum tipo De aplicação desse tipo Que você faça Várias aquisições De dados Muito rápidas Muito input Output Ah, eu tenho Sei lá Um sistema com Muitos e muitos sensores Alguns robôs Por exemplo Tipo o Manoid Tem cerca de 16 18 servos E aí então Você não pode usar Qualquer Arduino Tem que usar um Que tenha a quantidade Suficiente Ou pelo menos Tem alguma placa expansora Então vai depender Das suas ideias O Arduino Ele vai Você vai conseguindo Crescer Pra conseguir adaptar O seu projeto Existem outros Microcontroladores Que podem substituir O Arduino Que são concorrentes Do Arduino São concorrentes Mas o Arduino lidera O Arduino lidera Em market share Com certeza O Arduino Tá muito bem Muito melhor E por que tu acredita Que o Arduino lidera Ele é mais Do que esses concorrentes O que tu acha Que é o principal diferencial Facilidade Facilidade do Arduino É muito Muito grande Cara E ele E obviamente Ele foi o pioneiro Ele foi o grande pioneiro De tudo isso E aí você consegue Digamos assim Crescer maior Do que Crescer muito mais rápido Do que todo mundo Obviamente Os outros foram Mordendo um pouquinho Mas mesmo Os outros Eles podem utilizar Da plataforma Do Arduino Eu vi Acho que o Marcelo Perguntou aí Qual a plataforma De código Galera As perguntas Estão abertas Já podem começar A jogar perguntas Manda aí Manda pergunta De Arduino Porque aqui Hoje a gente tem O Cleber Que é especialista Na área de eletrônica Mas assim Se vocês tiverem Perguntas de desenvolvimento De jogos Aplicativos Web DevOffice Enfim Manda tudo aqui Que a gente vai responder Aproveitem Taquem as dúvidas Aqui Que eu e o Cleber A gente vai responder E eu quero Eu deixei Um comentário Não sei se consegue ver Na tela O Fabio falou Show de bola O melhor curso Que existe É da Dante Pode Tem até um palavrão Ali Mas enfim Mas é isso aí Tamo junto Valeu Fábio Vocês todos liderando No segmento EAD Aí no Brasil E gente Pra quem quer aprender Arduino do zero E ainda com uma garantia De sete dias Ou seja Não tem nada a perder Link do curso De Arduino Do Cleber Tá aqui na descrição Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Porque eu tenho Uma confissão Pra fazer Cleber Eu tô fazendo Teu curso Cara Que legal Eu tô aproveitando A própria plataforma Tô fazendo O curso Tô me sentindo Numa baita responsabilidade Agora Tem que agradar É sério Cara Eu não sei nada De programação Tem como eu fazer Eu vou deixar Tu responder essa Cleber Porque eu acho Que é Arduino Tem Porque eu tô Explicando Desde o básico Do básico Cara Então eu explico Lá O começo A história do Arduino A gente falou Um pouquinho aqui Começou lá em 2008 Lá na Itália Coisa do tipo E aí vou falando Também De como você instala O software De qual material Você precisa ter Se você quiser ter Quais são os códigos Básicos Vou explicando Passo a passo É tranquilo Cara É o que o Gui falou Pega sete dias Pega esses sete dias Vou focar nesse curso Vou ver se der Pra mim Pega ali Aquelas primeiras aulas Se não for pra você Você vai sentir Mas eu tenho certeza Que é É vai gostar Porque é bem tranquilo E é muito legal Porque abre várias portas Querendo ou não Vai estar mexendo Com eletrônica E vai estar trabalhando Lógica de programação Também Com certeza Com certeza Porque querendo ou não Vai conseguir usar Vai conseguir usar Esse conhecimento Do curso de Arduino Pra outras áreas Sabe Principalmente pra quem Tá começando agora E é muito divertido O Arduino Cara E eu falo assim Porque hoje Eu já mexi com Eu mexo com tudo Hoje Praticamente Eu não sei Cleber Mas eu desenvolvo jogos Desenvolvo web Aplicativo Enfim E o Arduino Assim Quando chegou o kit Foi um pouco diferente Porque É diferente Tu ver uma coisa Na tela do teu computador Acontecendo No teu celular Mas tu ver uma coisa Que tu criou Que é tipo Sei lá É tipo um robô Assim sabe Eu não sei explicar É diferente a sensação Quando tu faz alguma coisa Na área de eletrônica Você perguntou Cadê o teclado Desses negócios Aqui É isso Como? Como é que é? Como é que é? Você perguntou Cadê o teclado Desse treco Aqui É isso É Como assim O teclado Como assim Pra programar Exato Cadê o motor Então Exato Mas outra coisa Que Que eu queria Até perguntar Porque a galera Também tem essa dúvida Eu inclusive Tenho essa dúvida Apesar de eu Meio já ter entendido Hoje existe O Raspberry Pi E o Arduino A gente estava até Conversando antes da live Isso é uma dúvida Que a galera Tem muito Eles chegam a ser Concorrentes Ou a proposta de um É totalmente diferente Da outra? A proposta é diferente A proposta é diferente Porque o Raspberry Pi É um computador É um mini computador É um mini computador Exatamente Ele tem alguma facilidade De input Output Que um PC normal Não tem tão fácil Eu consigo então Plugar botões Plugar saídas Displays LEDs No Raspberry Pi Mas eu vou precisar Ter um sistema operacional Vou precisar Fazer uma programação Um pouco mais avançada Nele No Raspberry Pi Preciso fazer toda uma configuração É como se fosse uma formatal Computador Preciso ter o teclado O mouse O monitor Coisa do tipo E aí para pelo menos Conseguir dar um V0 para ele O V0 é um inicial E aí ele consegue fazer Alguma coisa eletrônica Eu espero mais complicado Já o Arduino Ele não é um computador Ele é um microcontrolador Microcontrolador É o microcontrolador Na verdade É o carinha aqui no meio Que é um chip da Atmel A Atmel é a fabricante dele Ele é o microcontrolador E o Arduino É a placa de desenvolvimento Tecnicamente falando Esses são os termos corretos Então Você não tem um sistema operacional nele Você tem uma linguagem Digamos assim De máquina Bem raiz mesmo Por isso que a gente Viu o negócio acontecendo rápido Porque eu cheguei Chegou o meu kit aqui Eu simplesmente liguei no USB Exato E aí comecei a criar O meu primeiro programa Foi muito rápido o negócio E eu vi no YouTube A galera com o Raspberry Pi Tem que fazer um monte De configuração e tal Então a proposta É totalmente diferente Isso é importante Deixar claro Exato O Márcio comentou aí Existem escolas Que usam Arduino e Lego Isso é muito interessante Porque Esse deve ser o Lego Esse daqui Não, não Sei lá Eu montei nem sei Se vai considerar do Lego Não, não O que ele quis dizer É Lego, Lego mesmo Da marca Lego Sim, Lego Lego E junta com o Arduino E faz os robôzão lá Tem, tem E a Lego também tem Um microcontrolador próprio dela Mas É muito louco Ela chama Lego Mindstorms É muito louco Esse daqui Que eu estou usando Nesse que eu fiz Foi o kit que eu comprei Não é o Uno Se eu não me engano É outra, cara Se eu não me engano Porque como tu falou Tem vários concorrentes, né Sim Não, não Tem várias variações do Arduino Variações É, tem várias placas Talvez seja o Nano Então, o Arduino Nano Você teve que soldar? Não, esse daqui É o Cara, eu não sei Por que tipo Tá embaixo Tá colado aqui Mas não é o Arduino A marca desse daqui Não, mas é que tal O Gui Pode ser que seja Esse aqui, por exemplo O meu Ele também não é Arduino Olha lá A marca é Elegu É Elegu Esse daqui é Elegu Exato Então Mas é um Arduino Por que? É aquilo que eu falei Ele é um open source Então, se você entrar no site do Arduino Você baixa o esquema elétrico O firmware Tudo desse cara aqui E aí você pode construir o seu próprio Inclusive Você pode ter o seu próprio Arduino Só você não pode usar a marca Arduino Por isso que a Elegu coloca o nome dela aqui Entendi Então é isso aí Bom, pessoal É o seguinte Pô, eu deixei as perguntas abertas aqui Não veio nada E a única pergunta que veio A última que veio foi essa Que eu sou obrigado a colocar Não tem como isso causar um acidente em casa Não, não Você não consegue, cara Fica tranquilo Não tem como Não tem como E eu sou a prova disso Porque quando eu juro Eu Isso aconteceu Eu sou obrigado a falar Gente, as perguntas estão abertas Qualquer pergunta que vocês queiram De programação Eu estou aqui dando consultoria gratuita para vocês Vocês pagam pelo curso Eu estou aqui hoje dando gratuito Eu e o Kleber Aproveitem e joguem qualquer pergunta aqui Não precisem ficar com vergonha Tem muita gente que deve estar com vergonha Que eu conheço Aqui o público Podem jogar as perguntas no chat, tá? Beleza Não tem como isso causar um acidente em casa Ô Kleber Deixa eu te contar Eu fiquei empolgado tanto E aí eu não sei o motivo disso ter acontecido Mas creio Que é porque a minha placa do Arduino Não aguentava isso Porque quando eu liguei O meu primeiro programinha do Arduino Que foi ligar a luz O LED, né? Que fala Eu me empolguei E comecei a colocar vários LEDs ali Para tentar fazer uma árvore de Natal Resumindo assim, tá ligado? E aí eu comecei a sentir um cheiro de queimado Aí eu falei Já era? Já era? Aí eu falei Mas vai pegar fogo Sei lá, cara Tava com um cheiro assim de queimado mesmo Só que não era da placa do Arduino Era o LED mesmo que queimou Entendi Você não ligou um resistor nele? Não, nem entendo essas coisas, cara Por isso que já foi tudo para o saco E ainda bem que esse kit que eu comprei Veio um monte Se não, porque tipo Várias já foram para o lixo Porque queimaram Entendi É isso Você precisa limitar um pouco a corrente que vai para o LED Aí senão ele realmente vai drenar muito É perigoso até queimar o Arduino A saída dele Exato, exato Enfim Vamos lá, então Vamos lá Mas, Zé, fica tranquilo Pode fazer o curso de boa Você só vai usar tensão do USB Corrente do USB Não tem É bem tranquilo O Zé está perguntando Precisa ter conhecimento de eletrônica? Cara, não Não precisa O básico de eletrônica Também tem uma aula lá Que eu explico o que é tensão O que é corrente O que é resistência Esse básico de eletrônica Eu explico Não vai precisar fazer contas As contas Quando for fazer Eu vou ensinar a fazer E geralmente são contas bem simples Multiplicar, dividir e tal É só seguir o beabá Que eu ensino lá E a prova desse negócio De conhecimento de eletrônica É que apesar de quando eu fui montando Os meus projetinhos do Arduino aqui Eu não sei nada de eletrônica Eu não sei o que são esses fios O que eu fazia? Eu ia na documentação mesmo do Arduino E eu copiava o que os caras faziam ali E era uma sensação diferente Porque, cara Até chegar ao Arduino Como que eu aprendi a programação? Era documentação E eu via o negócio no computador acontecendo Com o Arduino foi uma experiência diferente Mas muito legal Porque eu via acontecendo Não no computador Eu via ali como fazer no computador E eu ia montando E ao mesmo tempo eu ia colocando o código E vendo acontecer Então foi uma experiência muito legal Foi uma experiência diferente Eu sou muito perfeccionista Eu cheguei a me estressar Principalmente quando queimou as luzes Eu fiquei meio pobre Aí é porque falta conhecimento de eletrônica Porque tu falou que tem o que? O resistor O resistor Exato Então assim Mesmo sem conhecimento de eletrônica Eu consegui fazer o Arduino funcionar Imagina com um curso Que o cara te passa do zero Ensina tudo Enfim Olha só Essa daqui Eu nem sei o que é o microbit Microbit O microbit é uma outra plaquinha Que tem já Digamos assim Alguns periféricos Ele tem algumas luzinhas E você consegue programar Podem ser utilizados Para as mesmas finalidades? Eu diria que sim Mas Eu Particularmente Eu nunca mexi com o microbit O que eu sei É de pesquisar a internet Porque Mesmo porque o microbit é caro Na minha opinião Uma plaquinha Estava em torno de 200 reais Cara Então Com alguns ledzinhos Que fazia emoji Cara Eu não vi muita graça No microbit Posso estar falando bobeira De ter alguma outra placa Um pouco mais avançada Mas é o que eu vi na época Mas com certeza O Arduino faz o que o microbit Faz com o pé nas costas É bem tranquilo E para quem está começando agora No Arduino Kleber No curso É Tipo assim É só para deixar claro Pessoal Vocês podem fazer o curso Mesmo sem ter o kit de Arduino Né Kleber Com certeza Com certeza Existem sites hoje Que simulam E é um absurdo Eu vejo esses sites Eu falo Caramba É um absurdo Que eles realmente Muito Muito legal Colocaram o Arduino ali Usando HTML CSS E pô É simplesmente sensacional Tem algum site Assim que tu indica Para a galera No curso Indico o Tinkercad Deixa eu Bom Não sei como que escreve aí O Gui Vê se tu consegue Mandar no private chat Para mim Vê se tu tem opção Private chat Porque daí eu consigo Mandar para a galera Tinkercad Ponto Ponto É esse daqui Foi uma vírgula a mais Aí no fim Ah não Mas eu pego aqui Eu coloco para a galera Beleza Vou colocar aqui Esse é o site Cara Esse site aí É sensacional Ele tem A parte De eletrônica Que você consegue simular O Arduino Você consegue simular Alguns dos circuitos Então Ele tem lá o protoboard Você vai fazendo a conexão Como se fosse real Entendeu Conectando do Arduino Para o proto Para o proto Para o led Liga uma pilha A chavinha liga e desliga Tudo Muito legal Para início Se você quer ter certeza Daquilo que você quer comprar Se vai funcionar um circuito Ou não Eles vendem também Ah tá Eles no caso Testam E aí depois Tu compra Isso Aí depois você compra Em qualquer outro canto É só Digo assim Ah vamos supor Ah eu tô com uma ideia De algum circuito De um projeto aqui Testa lá no site primeiro Entendeu Não sai comprando os componentes É muito mais fácil Testar no site Mas tem os kits também básicos Que tipo Foi o que eu comprei Acho que serve Também para quem Sim Com certeza serve Gente tem Aí eu vou dizer onde eu comprei Eu não vou mandar link aqui Porque eu não sei de cabeça Mas vocês vão na Amazon Que foi onde eu comprei Se o Kleber souber Lugar com preço melhor Enfim Eu fui na Amazon E falei assim Escrevi Eu literalmente coloquei assim Na busca Melhor kit Arduino Para iniciantes Eu literalmente joguei isso Apareceu ali um Que estava com as avaliações Bem legais Vários vendidos E foi isso daqui Que veio E algumas Luizinhas queimaram Porque eu já expliquei a história Mas tenho muita coisa ainda Enfim posso E vem E o legal desse kit Pessoal Desse kit de iniciantes Se você tiver condições De comprar E vale a pena Porque Todos os projetos Que envolvem assim O Arduino Pelo menos os iniciantes Faz com esse kit aqui Então eu falei Alguns que eu fiz Kleber Mas eu fiz outro Que ficava tocando Musiquinha Tipo simulando Tons Tons de música Isso Tons de música É melodia Que fala Isso Melodia Eu peguei É componente Que fala Sim Componente Eu peguei o componente Que tem aqui De áudio buzzer Alguma coisa assim Buzzer Isso Aí liguei ali no Arduino Nem sei como é que eu liguei Eu peguei os fios Liguei Porque eletrônica É só olhar ali no site Eu vou tentando copiar E no final Eu peguei um código pronto Que era dessa melodia Que é tipo Dó Ré Tá ligado Sim Eu peguei o código pronto Eu joguei ali no compilador Do Arduino E executa E aí É até engraçado Falar isso gente Porque o Arduino Kleber Tu vai rir da minha cara Mas bom É até pra galera Se divertir Eu achei que o Arduino Só funcionava Com USB do computador Aí eu fui ver O meu kit depois Cara Vem a parada Na tomada também Olha que legal Sim Tem Legal E eu imagino Que deve ter bateria também Sim Você pode usar Um monte de fonte De alimentação Assim é Eu fui desenvolvendo Os projetos E eu fui descobrindo Meio que descobrindo Nesse meio tempo Só que na época Não tinha o curso de Arduino Da Dark Code Agora o caminho Tá mais fácil pra mim Galera Link na descrição Pra quem quer aprender Arduino do zero E eu vou responder A pergunta do Márcio aqui E depois tem uma de Arduino Pro Cléber responder Que é O Márcio perguntou Guilherme Eu trabalho com Game Dev E tenho uma dúvida Tenho necessidade De trabalhar com Unity Game Maker E Construct 3 Mas tenho receio De atrapalhar A profundamente Cada uma O que acha Então Hoje Com desenvolvimento de jogos Eu trabalho com Unity E Game Maker O Construct Eu não mexo muito Porque tudo que faz No Construct Eu faço no Unity Ou no Game Maker Mas isso é uma questão De preferência Então ontem Coincidentemente Se tu quiser ver Nos meus stories Eu comecei um projetinho Com Unity Só que assim Por que no meu curso De desenvolvimento de jogos Antes de entrar Na questão das Game Engines Eu ensino a lógica De programação Pra você criar O seu jogo do zero Porque a Engine No final Ela nada mais é Do que um facilitador Pra desenvolver o seu jogo Então quando você tem A sua lógica De programação de jogos Afiada Não importa a Game Engine Que você vai usar depois Porque a lógica Pra desenvolver o jogo É a mesma Então Márcio Eu te recomendo assim Tu falou Eu trabalho com Game Dev E tenho uma dúvida Eu tenho necessidade De trabalhar com Unity Game Maker E Construct 3 Tu não tem a necessidade De trabalhar com essas três Não Tu tem que ver O que o teu projeto Precisa E escolher a Game Engine Que vai de acordo com ele O Unity A Unity por exemplo Eu falo o Unity Ou a Unity Tanto faz Tem suporte Pra jogos 2D e 3D Beleza E dá pra fazer Muita coisa facilmente Na Unity O Game Maker É suporte pra jogos em 2D O Construct Até onde eu saiba É só suporte pra jogos em 2D Então tu tem que ver O projeto que tu vai fazer Por exemplo Se for um projeto em 3D É inviável tu usar o Game Maker Ou Construct Aí tu utilizaria a Unity Entendeu? Então essa afirmação aqui De ter a necessidade De trabalhar com as três Não Tu tem que escolher a Game Engine Que tu gosta e trabalhar No meu caso em específico Se vocês forem ver No canal da Dunk Eu trabalho com a Unity E com a Game Maker Quando eu faço tutoriais Ou às vezes live Desenvolvendo jogos Mas eu faço isso Porque quando eu comecei A desenvolver jogos Com Game Engine A Unity não era O que é hoje Então eu Pra jogos em 2D Quando eu quero fazer rápido Eu uso o Game Maker E quando eu quero fazer jogo Em 3D eu utilizo a Unity Mas a Unity hoje Se tá na dúvida Vai na Unity Por quê? Porque a Unity Você consegue desenvolver jogos Em 2D e 3D Mas ficar trocando De uma Game Engine Pra outra Não vale a pena Eu recomendo você Focar em uma E dominar ela E antes de começar Trabalhar com a Game Engine Dominar a lógica De programação de jogos Que você vai conseguir Muito além Beleza? Tenho aqui uma pergunta Sobre Arduino Cleber Essa ideia é contigo Vi que alguns kits De Arduino Não vem com rodas E plataforma de acrílico Que acho que compensaria Cara, depende Vai depender do que você Quer construir Por exemplo O Gui mostrou aí O robôzinho dele Eu tenho um parecido Que tem uma plataforma Aqui Ele tá sem as rodas Porque usei em outro robô O meu tá mais completo Que esse daí O meu tem rosa Tá caindo aos pedaços Mas tem rosa Esse daqui Esse daqui vai ser Um parecido Que a gente vai fazer No fim do módulo básico Que é um seguidor de linha Então aqui tem os sensores Que o robô vai seguir Numa linha No piso Então aí depende Se você gosta De montar robôs E coisas do tipo Eu acho que não compensa Vale a pena você tentar Pegar um kit Que já tem os motores E a plataforma Pra já ir desenvolvendo Alguma coisa nesse lado Uma curiosidade Que eu tenho E que o pessoal Deve se perguntar também É Arduino suporta Inteligência artificial? Difícil, hein, cara Eu acho que só Porque querendo ou não Tem esses sensores Que daí desvia Porque querendo ou não É bem inteligência artificial É como se Tem uma ali Vai detectar Que tá chegando E aí faz a curva É mais ou menos isso Porque o código desse aqui Que eu fiz Eu não codei ele Ele veio já pronto O upload O código dentro, né Mas como é que funciona Hoje se o cara Quiser dar um passo além Com o Arduino Que quiser fazer assim Existe inteligência artificial Ou não? Cara, eu não conheço Particularmente eu não conheço Algum tipo de aprendizado De máquina Assim, né Não, mas não bem Aprendizado de máquina Assim, mas por exemplo Esse negócio de seguir Um determinado alvo Por exemplo Não, daí dá Aí dá Aí dá Não de aprendizado de máquina Mas esse tipo de AI É mais básico mesmo Por exemplo Seguir um alvo Como é que faria isso Com o Arduino hoje? Caramba Esse pegou, cara Eu não sei Mas teria que ter Algum sensor Mas tem como Provavelmente Muito provavelmente Vai precisar de um Arduino Mais parrudo Porque vai ter Uma quantidade de dados Muito maior Para ser processada ali Um Arduino Uno Não vai conseguir dar conta disso E O que que tu ia falar? Não, é que eu ia responder Outras perguntas Que estavam um pouco para cima Qual que era? Qual que eu não vi A do Marcelo Alves E para o ambiente web Se for de Arduino Que você está falando Existe o Arduino A gente já consegue fazer Soluções de AI IoT Internet das coisas É muito bacana Como assim, cara? Me conta mais sobre isso Cara, você Você dá conectividade Para o Arduino Para o Wi-Fi Via Uma plaquinha Que conecta ao Wi-Fi Então você consegue Acender a luz da sua casa Pela internet Pelo seu celular É Consegue monitorar O consumo da sua casa Eu ia fazer isso, sabia? Eu ia Com um sensor de presença Que eu fiz Que chegava perto E ligava a luzinha Eu queria dar um passo a mais Que era fazer a conexão Com a internet Que eu vi que tem Várias bibliotecas prontas Só que eu não tenho O componente do Wi-Fi Aí o que eu ia fazer? Por exemplo Se eu visse que a plataforma Da Dunk Code Estivesse oscilando Ou sei lá Ficasse fora Coisa que nunca fica Mas só para Eu ia fazer isso Só que eu não tinha O módulo do Wi-Fi Entendi Isso é a internet das coisas? É a internet das coisas Exatamente Você começar a conectar as coisas E botar uma Digamos assim Uma certa inteligência ali Para trabalhar para a gente Cara Tem essa pergunta aqui Mas eu acho que Python Não se usa no Arduino, né? Python se usa no Raspberry Pi Se eu não me engano Eu desconfio Eu já ouvi falar De alguns caras Um meio fuçado Aí começando a mexer Viu? Python hoje faz tudo, cara Python Exatamente É Python aqui É Python ali É Python Python hoje está em tudo, cara Tu resencar O que é? Tem como usar Python No Arduino? Eu não sabia Cara Eu não vou dizer que não Porque essa cobrinha do Python Pode me morder Exatamente Então Mas se tiver como Eu não sei como faz Eu vou acreditar na Juju Que dá para fazer Eu vou pesquisar Vou pesquisar E dependendo Vira aí um bônus do curso nosso Pode ser Pode ser Porque Python hoje Eu sou obrigado a falar aqui É muito legal Eu me arrependo de não ter aprendido antes Mas é que o Python Ele cresceu de um jeito tão absurdo Que está sendo usado para tudo hoje Tanto que na plataforma da Dunk A gente tem um curso de Python completo Eu não sou instrutor Porque na época eu não sabia Python Eu aprendi Python faz o que? Três meses Mas eu lancei recentemente Na plataforma da Dunk O curso de Python Web Só que assim Python, gente Vocês usam para tudo hoje Para tudo Por isso que no ranking Das linguagens de programação Mais populares O Python dispara Porque ele A gente chama Python De multi-proposal language Eu fiz até um vídeo No canal da Dunk Falando sobre isso Que a galera gostou Eu brincando Dizendo que eu tinha terminado Com PHP e com Node Só para ficar com Python Mas era uma brincadeira Porque o Python faz tudo Tem até gente No setor de finanças Que está contratando Às vezes nem é programador Mas tem que aprender Python Para, sei lá Analisar o mercado Não vou falar besteira aqui Mas resumindo Dá para Porque não é minha área Esse negócio de finanças Mas dá para Python hoje faz tudo Então, novamente A Juju falou Linguagem Python É mais fácil Para se usar no Arduino Como o Cleber falou Eu não sabia disso Mas eu não duvido nada Que tenha um compilador Que, sei lá Que faz Infelizmente Não vai ser pelo Arduino IDE Provavelmente é esse Que o Glaucio falou E o Python Mas não é o foco do curso A gente pode tentar Fazer um bônus Depois disso O Arduino IDE É o tradicional E é muito fácil De mexer, né, cara Muito, muito fácil Não, eu liguei ali No USB E, tipo, na hora Já apareceu ali Arduino Eu até fiquei surpreso Porque o programa É muito leve Nem precisou instalar Tipo, só baixa E ali eu conectei no USB Na hora já mostrou A porta ali Que entrou E já configurei Muito, muito legal Fala sobre IoT Que é o IoT, né Cara, Marcelo Não sei mais do que falar Basicamente é você Conectar a eletrônica Na nuvem Você Na nuvem Na internet Você ter disponível Os dados Daquilo que você está medindo Daquilo que você está controlando Em qualquer lugar Basicamente é isso Que o IoT faz Então Um robô Pode ser controlado Em qualquer lugar do mundo A sua casa Pode ser monitorada Em qualquer lugar do mundo Basicamente é isso O IoT Então A gente Uma vez que você dá A conectividade Para o Arduino Para ele ficar No Wi-Fi Já era Entendeu? Aí você faz um monte de coisa Um monte de coisa Eu vi um projetinho Que eu achei bem legal E com isso Obviamente Que eles montaram Aí eu esqueci o nome Do componente Que renderiza as coisas Na tela do Arduino Eu tenho até aqui a peça Mas eu não cheguei a usar O LED Que escreve coisa Eu esqueci o nome agora O LCD? É esse Que daí Escreve coisa ali E tal Eles usaram O Wi-Fi O componente do Wi-Fi Puxaram Puxaram da API Do YouTube E criaram Um contador De inscritos Em tempo real Uau Que da hora Que legal Você nunca tinha visto essa? Não, não Não, é super simples Eu fui analisar o código Não tem nada demais Porque Meio que o YouTube Tem uma Eu não sabia Que o YouTube Permitia esse acesso Muito bom É E aí Fizeram o contador Em tempo real Do YouTube Eu até tentei Comprar o projeto pronto Porque Sei lá Não estava com tempo Para fazer Mas eu não achei O cara realmente Criou do zero Mas não tinha nada demais Era basicamente Com esses componentes Do Wi-Fi Que fala Aí pegou O negócio Para escrever Que eu esqueci o nome O display O LCD É esse Esse daí E aí fazia Usava o componente Do Wi-Fi Que colocou um intervalo Ali no código do Arduino Que tem um intervalo Para ficar fazendo Requisição Para o site do YouTube E ficava atualizando Ali em tempo real O contador de inscritos E cara Com isso Tu consegue fazer muita coisa Por exemplo O exemplo Que eu dei Da Dunk Code Foi mais ou menos isso Eu criei ali A luzinha Que ficava acendendo E apagando Eu só não fiz O negócio ali De ver se o site Enfim Estava Ver se o site Está funcionando Enfim Porque eu não tenho O negócio do Wi-Fi Mas quando Cara Eu vou comprar Esse componente Eu até fiquei surpreso Que não veio Nesse meu kit aqui Mas eu acho Que ele é mais caro Nesse componente Ou não Não é muito mais não Deve custar uns 30 reais Eu acho É o S-P01 Que chama Pô Eu fiquei surpreso Que não veio Nesse meu kit Qual o curso Da TI Que não precisa De Qual o curso Da TI Que não precisa De muita matemática Difícil Eu acho que Desenvolvimento web Não usa tanta matemática No início Talvez seja ele Desenvolvimento web Querendo ou não Chega a usar um pouco De matemática Quando está começando O CSS Para Enfim Posicionar os elementos Dimensões E tal Mas é tranquilo Desenvolvimento web Jogo Já é outra história Jogos Jogos não dão Jogos E o engraçado Essa história Muita gente sabe Porque na escola Eu era péssimo Em matemática Eu tirava 0 1 Sem brincadeira Até o ensino médio Eu era péssimo Só que na época Eu não desenvolvia jogos ainda Eu era só desenvolvedor Com stack web Aí eu comecei a programar jogos Ali no final do ensino médio E quando eu vi Eu estava dominando matemática Porque meio que foi entrando Eu fui desenvolvendo jogos Caramba Estou usando matemática E na época E na época da escola Não entrava na minha cabeça E aí eu comecei a fazer uma coisa Que eu gostava Que eu acho que é o principal ingrediente Para a gente conseguir Melhorar em alguma coisa Ou deslocar Porque cara Eu tinha aula particular De matemática na escola Eu não conseguia Sabe Eu ia muito mal E aí eu comecei a fazer uma coisa Que eu comecei a gostar Que era desenvolvimento de jogos E o negócio começou a fluir E ali que eu comecei a ficar bom Em matemática Mas respondendo a pergunta Do Von Santos Matemática no início da programação Você não vai usar muito E quando você precisar usar Vai entrar de forma natural Por experiência própria Eu digo isso E no Arduino também Acho que não precisa de muita matemática Não, não É mais a lógica É mais a lógica Mas a lógica Quando precisa É coisa básica Multiplicar, dividir Coisa do tipo O Glaucio aí falando O Python é o cara mais folgado E metido do mundo Pô, mas deixa o Python O Python está muito alto Do Python, cara Eu fiz até o É o cara mais folgado E metido do mundo O Python está difícil, cara Eu vou contar uma coisa Que eu fiz, Gui No meu trabalho Nessa parte que eu falei Para você Que a gente instrumentou Um sistema E fez aquisição de dados Eu jogava para um PC E o PC Eu fiz um programa Em Python Ah, então tu programa também Tu programa também É, sim Eu sei Eu fiz sistema de informação Então assim um pouco Não sei Mais ou menos Calma Mas Python é uma linguagem Tranquila, né Sim, sim Então eu fiz lá Uma user interface Lá Rodava uma outra Uma outra Como fala Uma outra core Rodando outro programa Para fazer aquisição de dados E guardava num TXT Entendeu? Era isso Caramba É, e o Python Faz esse tipo de coisa Assim Muito simples Assim Se a gente for comparar Com Sei lá Com outras tecnologias Com outras linguagens De programação Mas O próprio Java, cara É, exato É, por isso que o Python Passou o Java Porque assim O que está acontecendo hoje Assim O Java Querendo ou não Ainda está nas linguagens De programação Mais populares Porque o Java Querendo ou não Também meio que faz tudo Mas o Python Ainda faz mais Só que o Python Ultrapassou o Java Assim De uma forma Tão radical Tendo o fato Que ele é muito Mais leve E a sintaxe E as coisas Que tu faz Fui de uma forma Muito mais rápida Mas o Java Ainda está ali No rango Das linguagens Mais populares Mas o Python Passou disparado E é por esses Pequenos detalhes Mas que no final Fazem a diferença Como tu mesmo falou O Java Tem que escrever Um monte de linha de código Eu não sou contra o Java O Java tem muita Aplicação grande Inclusive o Alex Que dá lá na plataforma Ele é programador Pro stack Java Alex, se tiver vendo Essa live Não estou xingando o Java O Alex Ele é meu amigo Ele é inclusive Aqui para Floripa Ele é desenvolvedor Pro stack Java A gente sempre Fazia as lives Até no canal Quem quiser ver Depois eu e ele Me meio que Brigando e discutindo Falando do PHP Para desenvolvimento web Ele falando do Java Mas enfim Cada linguagem de programação Eu não sou desses Que fica dizendo Essa daqui é a melhor linguagem Estuda essa Não Tem que ver o que você precisa Igual para desenvolvimento de jogos E é aquilo que você precisa Sabe Tem que tomar muito cuidado Nessa ondinha do momento Pessoal Que tem sempre alguém Algum influenciador Da área de TI Que vai falar Não Você tem que programar Nessa linguagem Essa daqui é a melhor Não O que eu sempre falo É É o que eu sempre digo Você tem que usar Aquilo que você precisa Com base em dados reais Fazendo pesquisas reais E não um fulano Dizendo o que você precisa usar No final Quem toma a decisão É você Olha só A Dunk tem algum curso de Arduino? Pelo amor de Deus Cara O link está na descrição Ô Raul É bem minha área Tu consegue Tu consegue Sabe Sabe Essa Cleber Não sei O que quer dizer Com engenharia de dados Cara Engenharia Geralmente a gente está falando De faculdade É Exato Então não é a nossa área Então a gente vai ficar Te devendo essa resposta Mas em três meses Eu já vou adiantar aqui o seguinte Nunca existe um Isso daqui eu até posso responder Por mais que curja engenheiros Enfim Engenheiros de dados Nunca coloca Por exemplo Um deadline No seu aprendizado Sabe Isso é a pior coisa que tem Porque você vai ficar com pressão Enfim Então Por isso que hoje é bom Você pegar curso com acesso vitalício Que é no caso Da Dunk Code Claro Tem outros cursos no mercado Mas O bom de curso vitalício Quando a gente fala de programação É que você não precisa se preocupar Ah, vou ter que aprender Nesse período de seis meses Que eu assinei Não Você pega ali o curso de Arduino Por exemplo É vitalício o acesso Não precisa se preocupar E esse conselho Fica para todo mundo Que está vendo a live Fica com esse negócio Ah, tem que aprender em um mês Tem que aprender em dois meses Não Quanto mais pressão Você colocar em cima de você Para aprender alguma coisa Pior é, tá E eu falo por experiência própria Porque, pô 14 anos da jornada Então, assim Kleber também tem muita bagagem Quanto Você deixando fluir E tirando esse peso O peso das costas De tempo O negócio vai fluir Muito mais rápido Sabe Então, independente da área Por mais que eu não Engenheiro de dados Enfim Não se preocupa com o tempo Tá Beleza Vamos lá, então Vamos responder mais aqui A Juju fez outro comentário Eu comprei um Arduino chinês E consegui rodá-lo Pela ideia original da Arduino É isso mesmo É o que eu comecei, né Explica essa história Como assim um Arduino chinês Todo o Arduino É open source Então, sei lá Vou chutar uma porcentagem aqui Mas, sei lá 90% dos Arduinos Que a gente vê aí no mercado São chineses Então, eles funcionam normalmente Com o nosso Arduino IDE Bem tranquilo Por exemplo Deixa eu pegar um aqui Esse meu aqui Esse cara aqui Só parece um Arduino Mas é chinês, cara Ele é falsificado É falsificado Entre aspas, né Sim Qual a outra placa aqui Por exemplo Esse aqui Não Ah, eu tenho um Arduino italiano aqui, cara O italiano original Que o Arduino veio da Itália mesmo Esse Arduino Leonardo meu aqui Ele é italiano Ele vem até Tem até caixinha Quantas tu tem? Só por curiosidade Agora eu tô curioso Eu devo ter uns Mais de 20, cara Eu acho Caramba, velho É, que tá espalhado Em um monte de projetinho aqui Caramba, cara Tá, e agora Uma pergunta que eu quero te fazer O Raul tá perguntando Obrigado Tem que assistir a live inteira Vai deixar público? Sim O replay vai ficar aqui Até porque hoje Enfim, era pra Sei lá Achei que ia chegar a 100 pessoas Mas o YouTube é uma bola de cristal Não dá pra saber É Mas o replay vai ficar aqui Vocês vão pegar a visualização depois Vocês vão compartilhar com os amigos Isso que importa O replay da live vai ficar aqui Pra vocês assistirem depois E com certeza Vocês vão conseguir tirar muito proveito Pra aqueles Se você tá vendo a live No replay depois Enfim Mas sim O replay vai ficar aqui Agora eu tenho uma pergunta pra te fazer Ô Kleber Qual que foi o projeto mais complexo Que tu criou com o Arduino hoje? Assim Que tu teve mais Mais orgulho Que tu teve na tua carreira Assim de eletrônica Tem algo? Cara Foi esse que eu comentei Do meu trabalho Porque ele fazia uma série De aquisições de dados E também ele fazia um controle De um sistema mais complexo Eu não sei se você conhece Uma matéria da engenharia Que chama sistemas de controle Qual que é o ponto? Você tem uma realimentação E aí você age em cima de um sistema Por exemplo Você tá dirigindo Você tá numa estrada reta O seu olho é o sensor Que olha pra estrada E aí se o seu carro Começar a desviar da estrada Você e o sistema Que chama carro Junto Vão corrigir E vão voltar pra estrada reta Ué, mas isso daí Já é inteligência artificial Mais ou menos, né? Um pouco O que eu entendo De inteligência artificial É que ela vai acumulando dados Vai acumulando informação Isso é uma inteligência Mas ela não acumula informação Ela não vai tendo aprendizado Ao longo do tempo Ele só Ele é programado Pra conseguir ficar reto Numa estrada Sim É porque quando eu falo Inteligência artificial Acho que até tá tendo assim Quando eu falo Inteligência artificial Porque hoje AI Pelo menos eu Considero assim Que nem sempre O que que tu considera Inteligência artificial Hoje quando alguém fala pra ti Que tem já a ver Com máquina de aprendizado Só com curiosidade Eu quero Eu diria assim Por exemplo Você fazer um robô Que consegue mapear Sua casa sozinho É Então daí a máquina de aprendizado Você solta ele aqui Ele vai ter uma série De sensores e memória Que ele vai Ah, a cadeira fica lá O sofá fica ali A porta fica lá Não sei das quantas Sozinho Ele vai mapeando a casa Entendeu? E aí ele guarda Aquela informação Entendi Entendeu? Isso eu entendo Como inteligência artificial Porque assim Eu hoje Quando falo de inteligência artificial Eu vejo também Até porque isso Tem nomes Por exemplo assim Eu como desenvolvedor de jogos Eu já criei alguma Não é que eu criei Eu peguei a inteligência artificial O conceito do negócio E é considerado Inteligência artificial No mundo de desenvolvimento de jogos Entendi Entendeu? Por isso que eu acho Que daí a gente tá tendo esse Ah, pode ser Porque por exemplo assim Eu quando desenvolvo um jogo Pra mim Inteligência artificial Quando eu tô desenvolvendo um jogo É fazer o inimigo E colocar as ações nele Entendeu? Não que ele vá aprender Durante o tempo Mas eu posso fazer isso também Então hoje eu mostro Inteligência artificial Por exemplo Num joguinho que eu desenvolvi ontem Que os inimigos Tá até no meu Instagram Dá pra ver depois Quem quiser ver Eles têm um caminho Que eles vão desviando Dos obstáculos Que é o que a gente falou Do Arduino Que ele faz isso também Pode desviar dos obstáculos Até chegar no destino final Por exemplo Eu já considero isso Inteligência artificial Sabe? Por isso que eu acho Que daí quando eu tava te perguntando Porque eu E aí agora vem o principal Assim motivo Porque hoje Quando fala de inteligência artificial É a galera Eu acho que todo mundo Assim Diante do Python também Que tá muito em alta Com essa questão De inteligência artificial Tudo se relaciona Com a máquina de aprendizado Que fala, né? Mas Isso Ao meu ver Inteligência artificial Hoje não é só isso Sabe? Por exemplo Eu desenvolvi um jogo Da velha E no jogo da velha Eu implementei um algoritmo Que se chama Minimax Ou seja O Minimax Ele vai Através de cada jogada Que eu faço Esse algoritmo Ele é utilizado também Pra outros jogos de tabuleiro Pra deixar o O Arduino inteligente Então o Minimax Ele basicamente Eu faço uma jogada E quando eu implemento O Minimax No meu jogo ali Que eu tô desenvolvendo Ele vai fazer Uma força bruta Pra ver todas as possibilidades Que tem E aí Ele vai fazer A melhor jogada possível Inclusive Isso não É um projeto Que tem no curso De desenvolvimento De games Bem legal E que poucas pessoas sabem Tá lá Pra quem quiser ver depois Só por isso Eu só tô compartilhando Contigo Porque hoje Eu vejo Inteligência artificial De outras formas Sabe? Entendi Não sei se você entendeu É assim o que eu tô querendo dizer Mas É porque hoje A galera vê muito AI AI tem que ser algo Que é com máquina De aprendizado Senão não é Inteligência artificial Mas é Inteligência artificial Sabe? Por mais que seja Desviando de um caminho A gente programou aquilo Pra desviar do caminho Por isso que eu Até tava perguntando Assim Então Sim Sim Mas voltando a falar do projeto Então ele tem essa inteligência Né? Então ele consegue predizer Que um sistema Tava se descontrolando E aí ele Forçava o sistema A se controlar Então foi uma série De programações De modelamento Foi bem complexo Eu e o meu colega De trabalho A gente trabalhou Meses nesse projeto Aí E foi muito legal Então a gente conseguiu controlar E além disso Ele fazia toda a aquisição E a gente também Completou com o Python No computador Foi o que eu tinha comentado antes Foi um projeto bem legal Muito legal Então tem todo o processo De automação Tipo Faz tudo assim O negócio Sim Fazia tudo E consegue prever Quando alguma coisa Tá errado também Sim Mais ou menos isso No caso Era um sistema De controle de temperatura Então ele conseguia ver Que a temperatura Tava saindo fora E aí ele forçava O sistema Através de outras atuações A recontrolar a temperatura Entendeu? Além disso Ele tinha outros monitoramentos De falha E coisa do tipo Caramba Que legal Eu tava pensando Quando chegar em 100 alunos No curso de Arduino 50 alunos Acho que a gente pode fazer E tu consegue monitorar Também Porque tu tem acesso Ao painel A gente vai fazer um sorteio Chegando em 50 alunos No curso de Arduino Eu vou sortear Em nome da Dunkle Em nome dos instrutores Do Kleber Eu vou sortear O melhor kit de Arduino Que tem hoje No mercado Para iniciantes Chegando em 50 alunos No curso de Arduino Muito bom Gostei Legal né Eu pensei nessa ideia agora Chegando em 50 alunos A gente vai sortear esse kit E cara Porque eu não sei Já tem alguns alunos inscritos A galera tá conhecendo mais O Arduino e tal Essa live Com certeza abriu o olho De muita gente Que o Arduino É simplesmente fantástico Chegando em 50 alunos A gente vai sortear Um mega kit de Arduino Muito legal Eu vou pesquisar um Para substituir o meu Porque já tá cheio De peça queimada E nesse meio tempo Eu já vou vendo a parada Muito bacana É o seguinte A gente vai dar aqui Uma hora de live Só para não prolongar Então a gente vai Encerrando a live Por aqui Olha só Eu queria agradecer A presença de todos Eu sei que vai pegar Muita visualização depois Compartilhem com seus amigos Que estão interessados Em entrar na área de Arduino O link do curso do Cleber Tá na descrição Não tem erro Tem 7 dias de garantia Ou você ama o curso Ou pede seu dinheiro de volta Mas eu tenho certeza Que você vai adorar Você vai curtir o curso Que é Arduino Vai te abrir Vai te abrir Muitas possibilidades Isso que é legal Então assim O link tá na descrição Gostaria de agradecer A presença de todos O replay vai ficar aqui Cleber Quer dar um recado Para a galera Para se despedir também Sim, quero Só responder A última pergunta Aqui do Aziel A placa pode ser usada Uma vez Cara, não Ela pode ser programada E programada Um monte de vezes Você pode fazer Diversos projetos E ela vai Você vai reprogramando ela Então ela não queima E mesmo a minha Que era para ter queimado Ela não queima Então a parada Exato E aí Dá um abraço Também para o Maninho É um cara Que está sempre presente Lá no meu canal Quem? O Francisco Ali O Francisco Maninho Ah, o Francisco Olha que legal Cara Ele está sempre presente Lá no meu canal Abraço aí Maninho Lá no meu canal Também ensino muita coisa De eletrônica Compartilha teu canal Cara Compartilha o nome teu canal Meu canal se chama Fanbots Deixa eu botar aqui Manda aí que eu mando O link para a galera Fazer um jabazão aí Se inscrevam lá No canal do Kleber Eu nem sabia Que tinha canal Que massa Tem cara Tem um canal Mandei no private Vou mandar aqui Para a galera Então Lá no meu canal Eu ensino Algumas dicas De arduino Faço alguns projetos Por exemplo Esse robô aqui Saiu hoje Lá no meu canal Um cara que atira Nerf Velho Ah tá de sacanagem Eu vou querer comprar Isso daí de ti Porque hoje Já percebeu Que eu prefiro Comprar pronta Eu pego pronto E vou desmontando E vou fazendo Do meu jeito E eu controlo ele Com um controle De playstation Adaptado Com arduino Aqui dentro Tem um cara Que só para a gente Encerrar Porque eu sou obrigado A falar Gente pesquisem No youtube Depois Esse canal É sensacional É do Danny O Danny É desenvolvedor de jogos É um canal gringo O cara Cara ele fez um controle De banana Com arduino Velho Com louco Sensacional Depois pesquisa Danny Ele é muito bom O canal dele tem Sei lá quantos bilhões De inscritos E agora que a gente Tá encerrando a live Tá começando a entrar Galera Mas vocês vão ter Que ficar pro replay E a gente pode Fazer um dos lives Assiste aí tudo Tem muita dica boa E olha o curso lá Gente Pode vir pro curso É Dunk Cold É Dunk Cold Mas eu vou Dunk Cold Não tá frio não Não tá frio Tá quente o negócio E só pra encerrar E eu Kleber Aqui é um elogio Cara Eu tava pra live Inteira falar isso Mas eu vou falar no final Cara Tu conhece o ator do Batman O Ben Affleck Que fez o último Batman Conheço Cara É tu velho A galera pode Véio é tu Cara Tu é a cara Só precisa ter Os músculos dele Só O cara constrói Tu é a cara dele Agora que eu tô vendo Quem sabe Um dia Deixa o cara falar Deixa o Kleber falar Kleber Eu te interrompi em algum momento Não Foi que isso Fluiu muito bem Ricardo Tranquilo Não bate papo aqui Fica tranquilo Mas Gui Obrigado pela oportunidade Agradeço novamente aqui A oportunidade de estar na live De estar aqui na Dunk Cold Com você Ensinando Arduino Então Putz cara Espero que realmente A galera goste ainda mais E a gente vai agregando Pra Dunk Cold Valeu mesmo Valeu pessoal Boa noite O replay vai ficar aqui Tamo junto E se inscrevam no canal do Kleber E o link pro curso de Arduino Com 7 dias de garantia Tá na descrição Comprem agora Que vale muito a pena Um forte abraço E até a próxima Valeu pessoal Um abraço